O que é o Brasil? O que é o Brasil? É isso que eu desejo para você, para sua família e para todos vocês que nos dão essa moral de assistir o Fala Série aqui na TV Sobrinho de segunda a sexta-feira, sempre após as 5 da tarde. Ficou melhor assim, Bruno? Sempre após as 5 da tarde, a gente não marca 5, 5 e 15, 5 e 30, hoje 17 horas e 45 minutos ou 5 e 45 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul. Um beijo no seu coração, fiquem com a gente, Bruno Leal, nosso Márcio está do outro lado, em 15 segundos, hoje nós vamos começar com grátis de ferro. Muita coisa aconteceu no final de semana, nem todas positivas, claro, mas se a polícia trabalhou, se a polícia prendeu o bandido, se vagabundo foi para a cadeia, é porque a coisa está boa. Vamos lá. Matrículas para os cursos presenciais de pedagogia, ciências contábeis, administração e para os mais de 40 cursos à distância estão abertas. Forra, garanta já sua vaga. FAI, um mundo novo de oportunidades mais próximo de você. A TV Sobrinho passa a apresentar Grades de Ferro. Vamos lá, Grades de Ferro, dessa segunda-feira sem mais delongas, porque tem muita coisa acontecendo e na Viraí a polícia militar apreendeu quase 61 quilos de maconha. Isso ocorreu no último sábado, por volta das 11 da manhã, quando uma equipe da polícia militar de Naveiraí acabou apreendendo mais de 60 quilos de maconha. Durante o policiamento pela estrada vicinal do Porto Caiuá, a equipe adentrou em meio à mata existente do local e locou êxito em encontrar dois sacos de maconha cobertos por uma lona. Dessa forma, a equipe da Força Tática realizou a apreensão da droga. Polícia militar prende foragido da justiça em Itaquiraí. Isso aconteceu na última quinta-feira, por volta das 11h50 da manhã, quando os policiais cumpriram o mandado de prisão. Após receber informações do sistema de restrição criminal acerca de um mandado em aberto, uma guarnição foi até a cidade, fez diligências e acabou cumprindo essa determinação. O homem de 35 anos foi preso. Coloca na tela pra gente, Eldorado PRF aprende 60 mil maços de cigarros contrabandeados e recupera veículo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 60 mil maços de cigarro contrabandeados e recuperou um veículo com registro de roubo e furto na noite do último sábado em Eldorado. Logo que os policiais rodoviários federais abordaram o veículo Renault Master de placas de dourados, no quilômetro 33 da BR-163, o condutor disse que transportava uma carga de cigarro de origem paraguaia. De bate-pronto, os agentes foram apreendidos 60 mil maços de cigarro sem documentação fiscal. O homem disse que receberia mil reais para realizar o transporte de Mundo Novo até Eldorado. Os agentes descobriram ainda que o veículo utilizado no transporte era fruto de roubo furto desde maio deste ano. E possuía placas falsas, sendo as verdadeiras de BH, ou seja, de Belo Horizonte. O homem foi encaminhado para a Polícia Federal e na Viraí, o veículo e a carga foram encaminhados para a Receita Federal. PRF aprende bitrem carregados com cigarros contrabandeados em Guaíra. Isso ocorreu no último final de semana, acabou acontecendo, vamos lá, Brunson, Sobrou 500 mil carteiras de cigarros no último sábado. O motorista foi preso. Por volta das seis da manhã, a agência da PRF, em frente à unidade operacional da ponte Ayrton Senna, acabou parando um homem de 51 anos, morador de Japorã. Afirmou que carregou o cigarro na cidade de Mundo Novo e que teria como destino o Moarama. Ao fiscalizar a carga, encontrou várias caixas de cigarro sob a lona. A carga totalizou aproximadamente 500 mil carteiras contrabandeadas do Paraguai e o valor da mercadoria ultrapassa os dois milhões de reais. O motorista, que havia sido preso há poucos meses por contrabando, apresentou nota fiscal falsa e ainda o conjunto de veículos bitrem apresentava indícios de adulteração em seus sinais de identificação. Diante dos fatos, o motorista foi preso novamente e encaminhado juntamente com caminhão e mercadoria a Polícia Federal, em Guaíra. Ele responderá pelos crimes de uso de documento falso. Tem mais coisa ali, coloca pra mim, fazendo um favor. E também receptação e contrabando. Carro preparado para contrabando se envolve em acidente durante fuga da PM em Guaíra. Um carro preparado para o transporte de contrabando foi apreendido na última sexta-feira. Conforme informações, uma equipe da PM realizava patrulhamento pela rua Gabriel Passos. Quando avistou dois veículos em atitude suspeita e na tentativa da abordagem, os veículos empreenderam fuga. Durante o acompanhamento tático, um dos veículos acabou se envolvendo em um acidente. O Hyundai Santa Fé acabou colidindo com uma manilha de concreto no São Domingos. O condutor conseguiu fugir, abandonando o carro preparado para o transporte, com rádios comunicadores e somente com o banco do motorista. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Polícia Federal de Guaíra. Acidente desbloqueia BR-163 entre Mercedes e Guaíra. Olha que loucura esse acidente. Olha essa carreta. Foi registrado no dia de hoje na BR-163, na serrinha da BR-163 entre Mercedes e Guaíra. Segundo as informações apuradas no local, uma carreta carregada com madeira descia a serrinha quando o condutor perdeu o controle da direção na curva do antigo radar. Desgovernada, a carreta atravessou a pista e o cavalo trator acabou descendo um barranco. A carga de madeiras ficou espalhada pela pista, como vocês podem ver aí, e o reboque bloqueou a rodovia. Filas de vários quilômetros se formaram em ambos os sentidos. A PRF esteve no local, realizou os levantamentos e controlou o trânsito, que foi liberado parcialmente em certos períodos durante a retirada da carreta acidentada. O motorista não se feriu e relatou que chovia no momento do acidente. Com apoio de helicóptero, polícia apreende caminhão, carros, contrabanda e R$ 60 mil em Guaíra. Um caminhão, dois veículos, cigarros e R$ 60 mil em espécie, em labofufa, em dinheiro, foi apreendido na manhã do último domingo no interior de Guaíra. O BPFROM e a Polícia Civil, assim como a Polícia Federal, visualizaram movimentação suspeita em estrada de terra da região, e resolveram realizar acompanhamento silencioso para melhor fiscalização. Resultado, no comboio composto por um caminhão e dois veículos, iniciou tentativa de evasão pela estrada rural, abandonando os três veículos na sequência. Um contrabandista foi preso em flagrante, portando consigo a quantia de aproximadamente R$ 60 mil. Em espécie, além do carregamento ilícito, o carmeão Mercedes Bembaú, juntamente com Santana e o Ford K, estavam carregados com 800 caixas de cigarro. A apreensão foi avaliada total entre veículos e tudo mais em R$ 2 milhões. O preso e os materiais foram encaminhados à Polícia Federal de Guaíra. Em Naviraí, a Polícia Militar recupera veículo furtado. Isto ocorreu na última quinta, por volta das nove da manhã. Policiais militares de Naviraí foram informados que um Fiat Uno estava escondido em um canavial na estrada para o assentamento Juncal. Uma guarnição se deslocou até a referida estrada e, após buscas e mais algumas informações de trabalhadores rurais da localidade, logrou êxito em encontrar o veículo abandonado com as chaves no contato. Desta forma, o veículo que havia sido furtado no dia anterior, ou seja, no dia 23, na quarta-feira passada, foi apreendido e recuperado pela guarnição policial militar. O que a gente tem? Tem que Naviraí também. Polícia Militar apreendendo motocicleta adulterada. Vamos ver se prendeu o responsável. Foi na última sexta, por volta das duas da manhã. Uma equipe da Polícia Militar, próximo ao condomínio Nelson Trad, avistou uma motocicleta. Durante a checagem, foi verificado que tanta placa não conferia com o chassi, como o número do motor não condizia com a placa fixada no veículo. Resultado? A motocicleta foi apreendida pela equipe da Força Tática. Em Iguatemi, a Polícia Militar prendeu o homem por violência doméstica. Foi na noite da última sexta, por volta das 11h55, quando policiais militares receberam denúncia de violência doméstica no bairro Vila Rosa. De imediato foram até o local e encontraram a residência com os portões fechados. A guarnição foi atendida pela vítima após alguns minutos, uma mulher de 32 anos, que relatou que constantemente sofre agressões físicas e verbais por parte de seu namorado, um homem de 27 anos, que por medo não acabou denunciando o mesmo. Segundo a vítima, o autor ingeriu bebida alcoólica e, sem motivo, investiu contra ela com socos, mordidas e puxões de cabelo, que para se defender, trancou-se no interior do banheiro, mas mesmo assim o autor tentou danificar a porta na tentativa de agredi-la, sendo impedido pelo primo da vítima, de 23 anos, que estava próximo. Diante dos fatos, o homem foi preso pela guarnição policial militar. Homem foi agredido a pauladas durante roubo em Guaíra. Foi ocorrido este fato no último domingo, dia 27, ou seja, ontem. Por volta das 4h da manhã, estava transitando pela cidade, quando outro indivíduo de posse de um pedaço de madeira o abordou. O criminoso anunciou o roubo e exigiu o celular e a carteira da vítima. O homem entregou o celular Samsung J7 ao assaltante e certa com a tia em dinheiro. Antes de se evadir do local, o suspeito desferiu pauladas contra a vítima. Ferido, o homem foi socorrido por populares, encaminhado à UPA, onde recebeu atendimento médico e acionou a PM. Deixa eu ver o título da matéria novamente. Homem é agredido a pauladas durante roubo em Guaíra. Meu Deus, que loucura. Muito bem. Agora salto com um pedaço de madeira. O BPFron pré-apreendeu em Guaíra roteadores de internet contrabandeados. Na tarde de sábado, em ação da Operação Horus, o BPFron acabou realizando o patrulhamento em um ônibus de linha. Itinerário de Ponta Porã, a Guaíra, localizou 34 aparelhos roteadores de internet contrabandeados. A mulher de 42 anos estava transportando a carga sem qualquer documentação. Diante dos fatos, a mulher foi identificada e qualificada. As mercadorias foram encaminhadas aos procedimentos cabíveis. É isto. Voltamos no próximo bloco. Inclusive, vamos falar do Paraguai. Abre ou não abre? Próximo bloco. Securite Alarmes e Monitoramento. Cuidando do seu imóvel 24 horas. Serve Centro Petrobras. Combustível de qualidade no centro de Mundo Novo. Clínica Autovisão do Rony Moraes. Em anexo à ótica científica. Global Informática. 100% fibra óptica.